E aí galera, aqui é o Limão da Comunidade Rangers, e eu vou trazer hoje pra vocês aí umas primeiras impressões que a gente tá tendo do Ghost Recon Phantoms. Pra quem não sabe aí, Ghost Recon tem um Advanced Warfighter, que é uma franquia aí de combate tático em terceira e primeira pessoa, tá? Que mostra os soldados do futuro, e essa continuação aqui chamada Phantoms é uma versão free-to-play online do jogo. Então, pelo que eu tô sentindo aqui, ele é meio que um Call of Duty Counter-Strike com combate tático. Bom, combate tático, vocês vão perceber o que vai ser quando eu for jogar, mas pensa que é um Gears of War com... Você tem que saber o que você tá fazendo, não é só correr, pular e atirar. Então, como eu falei, o jogo é free-to-play, ele usa duas moedinhas, uma que você ganha no jogo, outra que você compra com dinheiro, estilo League of Legends, certo? E muitos outros por aí, você tem a sua listinha de amigos, caso eu tenha só o Seed por enquanto, mensagenzinhas, lista de ignorados, tranquilo. Ele tem isso aqui que é legal, que é um chat público de quem tá online agora. Então, todo mundo que tá online, você pode jogar junto, se quiser. Basicamente, aqui, ele tem três classes, Assalto, Recon e Suporte. Então, é um guerreirão, mais tancudo, um carinha que ajuda a equipe e um Sniper, carinha que fica invisível. Cada um tem uma arma principal, uma secundária, um colete, um capacete, que é puramente cosmético, duas habilidades, tá certo? Dois tipos de granadas e esse fio de suporte que eu não sei o que é, que ainda não tem o nível. Tá, deixa eu ver, posso até dar uma olhada no que ele faz. Não tenho nada. Então, vamos lá. Só pra mostrar, por exemplo, o Assalto, ele tem um escudão, tá vendo? Que ele ataca as pessoas. Ou ele tem esse outro aqui. Esse aqui é o que eu uso, que é esse robôzinho que tá voando aqui. Esse aqui, basicamente, ele é um canhão de micro-ondas. Ele dá dano, desabilita a arma e faz os inimigos forças a ficarem escondidos. Muito bom pra avançar, viu? Com a sua equipe. O Recon tem o Cloak, que te deixa invisível durante algum tempo, mas é estilo predador, tá? Dá pra enxergar e dá pra matar. E um Scan, que ele mostra onde estão os jogadores. Tá vendo aqui, ó? Fica uma silhueta onde estão os jogadores. O suporte tem um escudo. Esse aqui é bem legal pra você avançar também. Ele faz um escudo que se ativa durante um tempo e você consegue avançar com o seu time dentro desse escudo. A outra habilidade dele é esse Blackout aqui. Tá vendo, ó? Que ele é um EMP. Então, ele dá um curto-circuito aí nos jogadores em volta de você durante um tempo. As armas daqui, elas são divididas por níveis também. Daí você atinge um nível, pode comprar o próximo e o próximo e o próximo. Elas estão assim. Pelo que eu entendi, elas são até bem balanceadas. Um perde controle, mas ganha força. Tem muito controle, mas tem pouca força ou pouca munição. E todos têm dois tipos de armas principais. No caso do assalto, é shotguns e rifles de assalto. Recon, temos submetralhadoras e, obviamente, os snipers. E no suporte, temos as machine guns, as metralhadoras mesmo. E shotguns também. Tá certo? Granadas, você tem que comprar. Tá ok? Tem essa munição especial, que ela aumenta um pouco o controle e um pouco o range das coisas. Eu não gosto muito disso aqui, mas como é baratinho, tudo bem. Ele tem um sistema de AAA, que eles chamam, né? Que é o Atena Armory Access. Basicamente, ele é um sistema de subscription, tá certo? Ele vai te dar boost de XP. Ele vai dar mais lugar pra você guardar as coisas. E os seus coletes, não sei se vocês repararam, mas os coletes, eles deterioram, tá vendo? 20 rounds de jogo no meu colete dura. Eu sou obrigado a recomprar. Isso daqui obriga você a ou fazer o tripular, ou comprar por dinheiro, ou continuar jogando e ganhando moedinha pra comprar os coletes. Tá certo? Ele tem um sisteminha aqui de leaderboards, que é bem legal. Por jogo de mode, por device, kill, weapon. Ele tem um sistema de clã. Muito bom também. Que, obviamente, você precisa de nível 10 e comprar. Com dinheiro do jogo, pelo menos. Tem um sistema de informações aqui, tipo o Battlelog do Battlefield. Um sisteminha de achievements, medalhas. Alguns eventos, por exemplo, evento de Páscoa. E alguns stats básicos. Ok? Pra procurar um joguinho, você vem aqui, você pode fazer clã match, quando você tem clã. O matchmaking. Se você tiver alguém no seu time, você pode adicionar aqui o do Fireteam, né? Não tenho ninguém online. Então, eu venho aqui no matchmaking. Isso é que é legal, cara. Ele tem um esqueminha pra beginners, que é quando você tá no level baixo. E outro com o level liberado. Level liberado, você tem mais fases, né? Cada um dessa tem uma fase. Mas o bom do beginners é que você pega a cara no seu nível. Então, armas, habilidades, coletes de proteção, essas coisas. O pessoal tá tudo nível mais baixo. Então, você não sofre tanto. E aí você começa a busca. Ela demora um pouquinho, mas ela monta bem legal. E ele tem um sistema de punição. Ele tem um sistema de punição, que se você sai da partida, você perde bônus de pontos e de XP e tudo mais. Que nem League of Legends, né? Ninguém gosta de um cara que desiste no meio da partida. Então, são divididos em três times. São os Ghosts e os Phantoms. Aqui você escolhe a classe que você vai jogar. Eu tenho jogado mais de Assault, né? Não sei se você pode perceber que eu tô nível 7. Então, eu vou continuar jogando com ele. Esse mapa aqui, chamática, é Holdout. O que é Holdout? Eu tenho uma base e um ponto de controle no meio. Quem segurar o ponto de controle por mais tempo, ganha a partida. Tem um outro que chama Conquest. Onde eu tenho um ponto de controle no meio. Se eu domino esse ponto, eu posso ir pro próximo ponto de controle, mais próximo da base do inimigo. O inimigo recua mais o ponto de spawn dele. Até eu chegar no último ponto de controle. Cada partida são dois rounds, ok? Você joga nos dois times. Então, você joga dos dois lados. E ele vai pegar a pontuação que você fez nesses dois rounds. E vai somar pra dar a vitória. Tem um mapazinho legal, um 3D. Você pode virar. Bem bonitinho. E cada partida tem um minutinho pra você brincar. Então, vamos brincar aqui. Como eu disse, é um jogo terceira pessoa. Você consegue dar uns slides. Cobertura. Olha pela cobertura por cima. Ou eu faço direto no Red Dot. Aperto o E. Pra pular a cobertura. E como eu falei, ele é de jogadores... Opa! Tomei um tiro aqui. Como eu disse, ele é de futuro. Então, você pode ver que é tudo bem tecnológico, né? Opa, tem um carinha ali. Vamos recarregar. Você pode ver que ele é bem mais compassado. Tá? Ok. Vai começar a partida daqui a pouco. Olha ali uns carinha ali, ó. Cadê? Vem safadinha. Põe a cabeceta. Põe a cabeceta aqui. Ah. Ó. Aqui você consegue mudar seu loadout. Tá vendo? Tá. Back voltar. Trocar as armas. Pode ir que eu tenho bem pouca coisa. Capacete. A capacete é puramente cosmético, tá? Aqui você consegue inverter a visão pra ter uma visão melhor. Shift você corre. Repara que se eu solto a corrida, ele tem um tempinho de cooldown. pra eu poder usar a arma. Basicamente é o tempo que o carinha leva pra colocar a arma aí em prumo. Então, ó. Ali é o ponto de controle. Estou chegando no ponto de controle aqui com o meu time. Se eu abaixo. Se eu tiver correndo e descer. Olha aí, desgraçado. A 살�idão. Tá difícil. Vem. Aparece. Tem que ficar de olho nas laterais também Precisa ser flanqueado aqui a dois palitos Vamos jogar a grenadinha Hummm, doeu A munição é limitada, tá? E você tem que pegar com os seus comparsas Hummm, doeu Ó um carinha aqui, ó Ah, tomou Vem, neném Hummm, na cabeça Eu tô com uma habilidade que eu curo meus personagens Eu curo meus amigos com o tempo Vamos ver Tem que tomar cuidado que os caras vêm de tudo quanto é direção Os caras podem ir daqui de cima também, tá vendo? Então ele é bom você espalhar seu time Como eu disse, é um jogo de tiro tático Ele é bem compassado Cadê? Os caras vêm de tudo? Hummm, que chato Peguei um time fraquinho Ah, estão aqui, tem medo aqui, vamos ver, vamos pra frente, né, toma essa, mais alguém? Ih, acho que os caras desistiram, ai, dei na cabeça ali, vem neném, vem neném, morreu neném? Ah, acabou, bom, esse jogo aqui, ele tá disponível na Steam, ele é free to play, é bem legal, tá certo, podem baixar lá, eu tô gostando muito, tô jogando com o Seed bastante, espero que vocês tenham gostado, recomendo muito o jogo, ele é bem divertido, vou deixar aqui algumas visualizações de capacete pra vocês, e se divirtam, um grande abraço, limão out.